Aí, tá vendo? O socialismo do século XXI mostrando sua cara. Venezuela é o país mais pobre da América Latina inteira. Acabou de ser superado pelo Haiti. Olha que coisa. Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Pepino DiCaprio, Rei do Capistão. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a projeção do FMI está indicando que a Venezuela vai fechar o ano como o país mais pobre da América Latina inteira. Vai superar o Haiti. O Haiti, você sabe, é aquele país que sofreu vários terremotos. Teve também, recentemente, o presidente assassinado. É uma confusão danada lá. A renda mensal, o PIB per capita da Venezuela, vai ser 1,6 mil dólares por ano atrás do Haiti. que é 1,7 mil dólares por ano. Realmente, uma coisa impressionante. Aí você pode perguntar para mim, mas caramba, não tem nenhum país mais pobre que isso? E Cuba? Cuba tem uma renda de 10 mil dólares por ano. Você acredita? É que em Cuba o pessoal já está mais esperto em mudar os números e coisa, está em inventar números. Lá o pessoal já faz esse negócio, já faz essa coisa de forma mais comum. Enfim, no final das contas, é muito triste o que está acontecendo. A Venezuela, a coisa de 10 anos atrás, a renda era de 12 mil dólares por pessoa, renda per capita. Renda per capita, para quem não sabe, é um indicador que basicamente mede tudo que é produzido. É o PIB do país, o produto interno bruto do país, dividido pelo número de pessoas que tem naquele país. Então, em tese, daria quanto cada um, mais ou menos, produz de riqueza no país naquele ano. Não quanto cada um recebe de grana, não. Quanto cada um produz, mais ou menos, em média. É lógico que também não é assim, porque tem gente que produz muito mais, outros muito menos. Mas essa é a ideia do indicador. O que levou a Venezuela a perder tanto nesse fator? A inflação, é o que eu falo para você. É o governo imprimindo dinheiro loucamente, porque prometeu um monte de coisa. É um governo que tornou a população dependente do próprio governo. Muita gente acaba recebendo dinheiro lá e, no final das contas, como o governo não tem como bancar, não tem receitas para gerar esse dinheiro, ele acaba imprimindo dinheiro para dar para as pessoas e isso causa inflação, ou seja, acaba piorando a situação ao invés de melhorar, no final das contas. A moeda lá do Bolívar, lá da Venezuela, já cortou 14 zeros. Cara, 14 zeros é muito zero, é muita coisa mesmo. Você sabe, o real não tem uma história muito diferente dessa não, né? A gente também já cortou não sei quantos zeros da moeda aí. O real hoje em dia está mais ou menos estável, mas se você pegar as moedas passadas no Brasil, e o problema era exatamente o mesmo. O governo imprimindo dinheiro para pagar as dívidas do governo. Isso resolvia o problema do governo muito facilmente, mas é lógico, causa inflação, gera inflação absurda. E o pior da situação da Venezuela atualmente é justamente que você não vê nenhuma forma da Venezuela sair disso. O governo lá tomou conta dos militares, tomou conta das forças armadas, não tem ninguém para derrubar o Maduro lá, ninguém vai conseguir tirar ele à força, o governo tirou as armas das pessoas, fez campanha do desarmamento, coisa e tal, ninguém mais tem arma, resultado final, não tem alternativa. A Venezuela está condenada, vai virar uma Cuba de novo, 2.0, daqui a pouco eles começam a mentir nos números também, e daí fica igual a Cuba lá também, com 10 mil de renda per capita, que o nego inventa qualquer coisa, né? Enfim, realmente é uma notícia triste disso daqui, e o pior dessa história é isso. É ver que esse pessoal... Hoje em dia você já vê menos gente apoiando Maduro, menos gente apoiando Cuba e coisa e tal. Mas, meu amigo, não tenha dúvida não, cara, é isso que quer a esquerda brasileira, o que o PT quer aqui no Brasil, é exatamente o que está acontecendo na Venezuela. É esse modelo que eles vão correr atrás se Lula for reeleito, por um acaso, for eleito em 2022. Eu não acredito que aconteça, mas, se acontecer, meu amigo, vou te falar um negócio, é esse o caminho. É o caminho que eles querem, é ir para a Revolução Cubana. Gente, esse pessoal da esquerda do Brasil, principalmente o pessoal mais velho, o sonho deles era isso, eles nasceram, eles cresceram numa época que a Revolução Cubana, o Fidel Castro libertou o povo de Cuba, não sei o que lá, do domínio imperialista americano, não sei o que lá. É isso que esses caras querem. Tomem muito cuidado com o PT. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.